Se os caras falam, pô, eu sou percussionista, Natal, tem um ritmista e tem um percussionista, por quê? Vamos lá, ritmista é um cara que toca um pandeiro, que toca um sunda, que toca uma cuica, que toca um tamborim, toca uma frigideira, uma caixa, você é um ritmista. Um percussionista é isso aqui, ó, você pegar isso aqui, olha só, isso aqui, ó. Tira som de tudo. Isso aqui, você pegar esse copo com a água. Você é um percussionista, você pegar essa garrafa, igual eu gravei esse bagulho, sai da minha aba, sai pra lá, não aturo mais você, na minha aba, na minha aba. Isso tem, isso foi eu que gravei. Foram gravados com três garrafas, Jotinha de Moraes, Gonzales e Esguleba. Só que o Jotinha afinou essas garrafas com água, de Coca-Cola. Isso é você ser um percussionista. Ó, Bolívia, Bolívia, vai ter que pagar caixinha hoje, hein, Bolívia? Ó, isso, Duduzinho e Fefe, é ser percussionista. Vocês falaram pra mim agora, Gonzalinho, faz um som aqui de água, de, 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 do, 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 do fogo. Se você me dá um papel celofone, eu vou fazer. Então, a rapaziada aqui que é ritmista, ele nunca vai falar isso aí. Então, hoje, os caras, os caras falam, os caras falam o quê? Ah, eu sou percussionista, eu sou ritmista. Não, não é. Você é ritmista. Então, pra você ser um percussionista, você tem que, você tem que estudar, estudar, que eu falo o quê? É você pesquisar, é, são, som da terra, som de água, som de, 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 de fogo, folhas de, é, som de, de trovão. Como é que você faz uma, como é que você faz um som de trovão? Você pega uma folha aguda, uma grave e uma média. Chama-se folha de zinco. É um trovão, um raio, feito com folha de zinco. Uma chuva, o pessoal hoje tá muito habituado com um pau de chuva, não é. É, são bambus graves, são bambus agudos e médios. Entendeu, Fefezinho? Olha isso. Essa é a parada. Percussionista é um, é, Naná Vasconcelos. Percussionista é Paulinho da Costa. Percussionista é Mino Senelu. Percussionista é Ayrton Moreira. Entendeu? Percussionista é, é, é um cara chamado Hermeto Pascual, que pega um som de, pega um pouco. Sim, pelo amor de Deus. Pega a som de, você tá entendendo, Flavinho? É, se vulca. Esses são percussionistas. Não, e Carlinhos Gonzalez, pelo amor de Deus. É, sim. Entendeu? Mas como é que eu posso falar? Eu tive, eu tive, eu tive essa escola de ouvir, vamos lá, vai. Aguiberto Simondi, eu vi muito Ayrton Moreira. Eu vi muito Paulinho da Costa. Eu vi muito, é, uma banda de pífano de Caruaru. Você tá entendendo? Que tem, que o pessoal hoje não sabe o que é um triângulo, pé de serra. Entendeu? O pessoal não sabe o que é um som de, um som de pínfanos. Você tá entendendo? Então, novamente falando, percussionista é uma outra parada, é um negócio muito sério. Você não vai chegar numa loja e falar, me dá um som, me dá um som de trovão. Não tem, você tem que, você tem que criar. Pega duas folhas de zinco, uma grave, se pega um técnico de som malandro, pra poder pilotar essas paradas aí, entendeu? E aí você tem que ouvir muito Naná Vasconcelos, aí pra você ser um percussionista. Então, pô, mas qual é a diferença? Tem essa diferença? Ritmista. Por isso que antigamente era se chamado um cara pra fazer ritmo, tamborim, agogô, figideira, cuica, surdo, pandeiro e ganzá. Agora vamos chamar um percussionista. O que que é o percussionista? É nessa que o prateado falou que você tem que fazer a diferença. No meio dessa parafernada toda, eu coloco uma cuica e um repique de anel no meio. Vai se especializar em miudezas, que é agogô, que é tamborim, que é figideira, que é apito, que é agogô. Você tá entendendo? Prato. Que na Bahia se usa muito. Na ladeira do Curuçu, na ladeira do Quero Bermuda, em Salvador. O pessoal nem sabe o que que é isso aí. Entendeu? Que era do Curuçu. É que é a samba de roda. Eu só vim aqui, donal da casa, pela sua fama, pela sua fama. Eu fui estudar com... Quando eu falo que é meu professor, é meu professor de verdade. Eu fui estudar com o Gonzalez. Tava ali consumindo tanta música. Eu falei, eu quero aprender, né, Gonzalez? Sim, sim, sim. Aí falei, Gonzalez, quero aprender, quero estudar, tocar conga. Porque eu venho de uma escola, né? Do Camisa Verde, de escola de samba. Tocava tudo de bateria. Mas aí eu queria ser músico, eu queria ser percussionista. Que é exatamente isso que você tá falando. Eu queria até passar essa linha. E aí, achando que ele ia, né, me dar o couro, já ia me passar uma levada de conga. Ele falou, então, Duduzinho, faz o seguinte. Você compra um pedaço de mármore. De mármore, é. Depois você me pergunta, por que esse mármore? Você pega um pedaço de mármore desse tamanho assim, ó. É, preto. Preto. Bota em cima do... Não, aí eu falei, mas Gonzalez, eu queria tocar conga. Ele falou, então, um pedaço de mármore. Vai devagar, querido. Querido, vai devagar. Traz aqui. Aí eu levei na viagem, aí ele falou, agora aqui, ó. Você põe no colo e... É, é, é. Eu falei, mas vou ficar assim, dando tapa no mármore. Ele é três semanas. Vai indo. Aí a hora que sua mão tiver um... Dura. Dura. Aí você volta aqui pra gente conversar. Porque é o seguinte, você tem que bater... Porque é o seguinte, ó. Aqui é um som, ó. Né? Aqui já é outro. Ó. É uma coxinha e aqui já é outro. Essa mesa, ela é uma mesa dura. Como é que você pode tirar o som dela aqui, ó? Aqui, ó. Ó. Um. Som. Dois. Três. E um. Quatro. Você tá entendendo? Aí eu fui pro mármore, depois eu fui pro Paradido, com duas baquetas. Aí o papamama, papapapa, papapapa, papapapa. Depois de uma caminhada, eu me pei a mão no colo.